Oi turma, tudo bom? Vamos de artes hoje? Bom, a nossa atividade é no módulo de vocês, página 15, onde fala, ó, tá vendo a página 15? A arte cursiva, certo? A arte dos índios e a jampi, perdoe, que viveram no Amapá, foi declarada obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade. Importante. E aqui tem assim, para representar elementos como corpo, animais e objetos, a tribo criou 21 padrões gráficos diferentes, chamado de cursiva. Padrões são repetições regulares, certo? E aqui tem, conheça algumas das relações que os índios fizeram entre elementos gráficos e da natureza. Eles têm um pontilhado, que é um conjunto de peixinhos aqui embaixo, tá vendo? Tem linhas paralelas, espinhas ou ossos, e linhas quebradas, que são as cobras. E aí, para a atividade tem assim, observe o material de apoio, olha, material de apoio, tá no final do módulo de vocês, tá vendo? É uma composição criada por diferentes padrões da arte cursiva. E o que é que vocês vão fazer? Na página 16, tem assim, inspire-se na natureza e na arte cursiva e crie três padrões gráficos usando pontos e linhas. Não esqueça de nomeá-los. Vocês vão dar nomes, né? Vão dar nomes. O primeiro padrão pode ser o pontilhado, o segundo pode ser o que vocês quiserem. E aí vem, em uma folha avulsa, a parte pode ser de folha de ofício ou folha do caderno, inspirado no material de apoio, inspirado neste aqui, crie um desenho usando os três padrões que nós vimos na página 15, que foi o pontilhado, as linhas paralelas e as linhas quebradas, certo? E aí vocês usam e abusam da criatividade de vocês, tá certo? Quando vocês fizerem atividade à parte, vocês podem postar no grupo de vocês, tá certo, turma? Beijo no coração de vocês, tchau e até a próxima aula.